Esse é o portão, então vai esse motor aí, uma curiosidade aqui para o pessoal aí, deixa eu achar aqui onde que está o controlinho, vou mostrar para vocês aqui uma coisa, cadê o controle Dom? Pegando a sacola de faminto aí, então vou mostrar para vocês aqui um portão aérea, esse portão ele não tem trilho, caso vocês possam notar ele não tem trilho aqui na passagem dos veículos, ele não tem trilho, até do outro lado ele é sem trilho Esse portão ele faz o trilho, o trilho dele fica só do motor para trás ali, e na verdade o trilho dele é invertido, ele tem o rolamento fixado ao solo e o trilho está preso embaixo do motor, vou mostrar para vocês o funcionamento aqui Olha, pode notar que ele não tem um trilho embaixo dele nem em cima Olha, o motor já está colocado no portão, a Martinha queria que eu mostrasse desde cedo já o serviço, mas eu esqueci na parte da manhã Na verdade depois, mesmo depois de ter esquecido na parte da manhã, depois ainda lembrei por umas duas vezes eu lembrar, mas voltar a trabalhar ali, porque a gente é muito fixado no serviço, muito de fazer o trabalho rápido Aqui então é o seguinte, a pessoa vai chegar, quem tem autorização para entrar nessa fazenda no caso, quem tem autorização para entrar, ele já vai ter um controle embutido no farol do carro Então ele vai vir e vai dar um sinal de luz e o portão vai abrir E quem não tem, vamos suponhamos que uma pessoa que não tem, ela vai ter que vir aqui, interfonar aqui, que vai ter um interfone aqui dentro Daí dentro daqui ele vai interfonar lá, tem dois interfones lá para dentro da fazenda, na casa aqui do funcionário e lá no escritório De lá eles vão poder abrir esse portão Outra curiosidade que eu vou mostrar para vocês também depois, é um interfone Que ele é um interfone, ele é telefone, é um telefone que recebe ligação normal e tudo Mas também ele é interfone e ele é sem fio, ele é um monofone então, é sem fio Você pode sair, como ele está andando, por dentro da fazenda, por exemplo, ah não, acho que até tem um aqui até, deixa eu ver Ah, está aqui ó, está aqui no carro, um até que eu deixei para fazer o teste, então é esse aqui ó Esse aparelhinho aqui, ele está ligado também lá no escritório e na casa Aí a gente pode fazer uma intercomunicação aqui entre os outros aparelhos, por exemplo, eu posso ligar lá para o escritório agora Ou eu posso também somente falar com o portão aqui, com o interfone que estaria instalado ali no portão Agora no momento ele não está instalado E talvez, daí por ele não estar instalado, porque eu estou colocando ele lá ainda Então ele não tem essa função, eu não vou conseguir, deixa eu ver, é só testar aqui se ele tem essa função ainda Abrir e fechar o portão aqui ó Então ele não tem essa função, eu vou conseguir, deixa eu ver, é só testar aqui